Oi! Oi? É Petrúquio. É... Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi. Dá um beijinho, dá um beijinho. Tudo bem? Tudo bem? Oi, linda. Oi, coleguinha. Você gosta da família Adams? Vai. Garota, você poderia... Se tivesse uma destrador, papagaio, você ia ser uma grande. Oi, meu amor. Você ainda é um bebê, meu amor. Você só tem sete meses. Oi. Catapiolho. 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 Mira pra cá. Vem. Vira pra cá. Dá o pé. Dá o pé, mamãe. Dá o pé. Dá o pé. Ai, você tá pendendo, neném. Dá o pé. Dá o pé. Dá o pé, dá? Quer não? Então, tchau. Vou falar com o Petrúquio, tá?